Música Sugestões lindas para o verão, direto aqui da Uber E assim, pra gente passar o verão arrumada, aguentando aquele calorão, mas sem sair do salto É verdade, Carmen O salto que a gente diz é autoestima Exatamente, tá? De bem, tá? A gente selecionou algumas peças Olha que lindo, Carmen Olha que lindo esse vestido, gente E que mistura de cores que tu não acha Eu achei ele bárbaro, uma mistura totalmente inusitada Exatamente Posso mostrar que tem essa cor? Vamos lá, ó Lindo Esse é o mais óbvio, né? O azul com o verde já virou um clássico, não é? É verdade Agora esse aqui tá um espetáculo, bota com uma anabela, uma rasteirinha Bem fresquinho, é um regatão, né? Não, um super acessório que valorizou um monte É, esse aqui já é aquele mais com a manguinha na linha A Arrubadinho Isso Que tu pode botar até com um tênis metalizado Que fica lindo Com certeza Olha o macaquinho, gente Pode ser, amor Esse tecido é bem fresquinho, Carmen E a estampa é cheia linda Olha que graça do macaquinho Olha que macaquinho bonitinho É Todo soltinho no corpo É Super fininho Adorei A estampa tá linda Essa produção aqui que é uma regatinha por baixo Foi que apareceu na agenda Isso E aí tem a... Isso é uma saia calça de poá Aí a gente fez essa mistura e por cima colocou o coletinho Não, foi o bárbaro Bonito, né? Sim Agora o clássico dos clássicos O preto e branco que é atemporal Então sai nunca de moda Essa é uma saia e uma blusa, ó Tá linda Um debrunzinho na blusa Eu acho lindo isso aqui Lindo Esse aqui já é mais, ó Tem um tie-dye na saia Saia longa Esse tecido também Ah, eu adorei essa bata É, tu já tinha comentado outra vez Olha o que é o tecido e a cor dela É um tom de azul, assim, vibrante, não é? É, uma bela roupa, né? É, bota a bela, é isso Aí aqui a gente fez com calça Porque tem gente que não curte usar saia Prefere a calça Essa calça que a gente tem inverno e verão Até fez em cores mais fechadas Essa é um grande carro-chefe de vocês, não é? Sim, a gente vende muito bem essa calça E a estampa dessa regata tá um show Porque ela traz tudo Ela traz a flor, ela traz a folhagem Ela traz tudo que é tendência agora do nosso verão, não é? Exatamente A gente fica alegre, né? Ao mesmo tempo, ela é discreta E o último é esse aqui, ó, carne É o meu do pano Uma mesma calça A mesma calça, só que é verde É vergonha de discose Decote quadrado E quem quiser, assim, ó Saber muitas dicas de moda plus size Saiu no nosso programa Agenda Que é diário, às 11 da manhã Saiu na quinta-feira passada Um programa só de moda plus size Que dá muitas dicas, não é, Ari? Ela estava lá comigo Tinha também uma consultora de moda plus size Ali a gente tem muita dica e muita sugestão Então é só entrar no nosso canal do YouTube Agenda com o Carminha Show de tudo junto E procurar o programa de moda da quinta-feira passada Vê se tu reparou que é a mesma É mesmo? Quem quiser pode fazer o conjunto Pode fazer o conjunto Que está bem moderno Que é super lindo, né? Adorei E eu tava pesquinho, carne, então adoro Como é que eu tinha visto? Não, eu não E a Uber ficará 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Asselhadora Gente, você não tem noção como essa loja tem coisa linda Quer ver muito mais de moda plus size? Entra lá no YouTube E procura no Agenda Que lá tem todas as dicas, não é? A gente aprofundou mais, né? Uma hora só de plus size, não é? Foi pouco Foi Mas ela vai lá de novo comigo Então é isso aí Estamos esperando todo mundo aqui Pra buscar suas roupas de férias E também a roupa agora pro final de ano